Eu te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente e provado Que eu só ouvi falar que você Me mostrava Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te vestir E agora sou o dono desse amor E quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente e provado E você desenvolveu e mostrou Um amor que nem pensava E agora sou o dono desse amor Eu só quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você Eu só quero saber Eu só quero saber